Vamos ao vivo novamente com o Israel Espíndola, porque o Israel tem informações pra gente agora a respeito de uma pesquisa realizada pelo PROCON aqui de Três Lagoas. Israel Espíndola, do que se trata essa pesquisa e qual o resultado? Mais uma vez, bom dia! Oi, Ana, bom dia novamente. Pois é, nesses tempos difíceis, né, de crise econômica, toda a economia é bem-vinda, hein? E o PROCON de Três Lagoas divulgou, na semana passada, em uma pesquisa do gás de cozinha, aquele de 13 quilos e também da água mineral. Olha só, Ana, a diferença de preço entre os estabelecimentos podem chegar até R$ 15,00. E R$ 15,00 nessa altura da conjuntura, minha amiga, faz uma diferença, hein? Pois é, 19 estabelecimentos aqui em Três Lagoas participaram dessa pesquisa e o PROCON divulgou que o botijão de gás de 13 quilos pode ser encontrado pagando a dinheiro, né, pagando dinheiro vivo, R$ 100,00 e também a R$ 105,00. Uma diferença aí de R$ 5,00 entre os estabelecimentos. Agora, quando é, esse valor é quando o pessoal vai buscar o botijão de gás. Agora, o valor do botijão, quando é para entregar, aí ele sofre um reajuste, porque tem aí a questão do motoqueiro, né? Bom, aí o valor passa de R$ 105,00 para R$ 115,00. Uma diferença aí de R$ 10,00. Para o pagamento, tanto no crédito quanto no débito, esses 19 estabelecimentos apenas colocaram aí o valor dos juros da operadora do cartão. Então, não houve aí uma diferença. Já a água mineral, o PROCON avaliou cinco marcas que são distribuídas aqui em Três Lagoas. E o valor a ser retirado, aquele botijão, né, pode ser encontrado de R$ 8,00 a R$ 10,00. E para entrega, de R$ 15,00 a R$ 20,00, tanto no dinheiro quanto no cartão de débito ou crédito. E por falar em gás de cozinha, na segunda-feira, véspera de feriado, um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que está na Itália, deixou o mercado brasileiro em alerta. Ele informou que já sabia de um possível reajuste na gasolina daqui 20 dias. Com isso, é claro, o mercado financeiro aí reagiu rapidamente, porque nós tivemos um aumento na gasolina na semana retrasada, um novo aumento há 20 dias, aí já complica a vida do trabalhador, né, Ana? Bom, a estatal se pronunciou dizendo, informando, que não antecipa as decisões do reajuste de combustíveis e destacou que não há qualquer decisão tomada pelo seu grupo executivo de mercado de preços e que ainda não tenha sido anunciado esse reajuste. A Petrobras, em relação às notícias vinculadas na mídia, a respeito dessa expectativa de novos reajustes nos preços de combustíveis, esclarece que os produtos, né, o reajuste segue no curso normal de seus negócios e que as suas políticas comerciais. A estatal acrescentou ainda que reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado internacional. E ao mesmo tempo, e que evita aí o repasse imediato desses reajustes dos preços para os seus compradores. Então, esse pronunciamento do presidente na segunda-feira agitou o mercado financeiro, principalmente o nosso, né, os trabalhadores que realmente precisam de utilizar a gasolina para os veículos, tanto para trabalhar, para se locomover, de que a gasolina aumentaria daqui 20 dias. Aí a estatal se pronunciando, então, que não há nada definido e que eles não antecipam qualquer tipo de reajuste. Ana, daqui a pouco eu volto direto da Casa do Trabalhador com as oportunidades de emprego para esta quarta-feira, viu? Então, vamos lá.